Tudo bem, gatinha ou gatinho? Meu nome é Tariana Rocha e hoje a gente vai descobrir o que é Gaslighting. Bom, resumidamente, Gaslighting é um tipo de manipulação psicológica que faz a vítima acreditar que ela está enlouquecendo, que ela não pode acreditar nas próprias percepções e também tem um monte de outros efeitos que a gente vai ver melhor nesse vídeo. Para ficar bem organizado, eu separei o vídeo em quatro etapas. Se você é filho ou filho de pais narcisistas e sente que o Gaslighting impede que você descubra quem você é de verdade, talvez você queira saber mais a respeito do Workshop Entre no Seu Poder, que começa mês que vem. Clique no link na descrição para saber mais. Agora, vamos continuar com o vídeo. É importante entender que todos nós fazemos esse Gaslighting em maior ou menor grau. Então, eu vou descrever algumas coisas e eu tenho certeza que você vai se identificar em algumas dessas coisas ou você vai conseguir também identificar os outros. Nós fazemos Gaslighting até enquanto grupos sociais. É quando um lado político não consegue entender argumentos totalmente válidos do outro lado e vice-versa. Só para a gente continuar estando certo, a gente fecha os olhos para alguns argumentos bem plausíveis, bem válidos, porque a gente não está pronto para dar o braço a torcer. E nessa negação da realidade do outro, a gente acaba fazendo um Gaslighting. Outra coisa que eu queria deixar claro é que qualquer pessoa, independente de gênero, pode fazer Gaslighting. Então, como é que funciona isso? Como é que a pessoa invalida o senso de realidade da outra pessoa? Como que isso se dá na prática? Bom, eu vou dar vários exemplos de como isso acontece. Começando com o exemplo de mentir. É isso mesmo, o bom e velho mentir. Agora, eu quero deixar claro também que o Gaslighting pode ser feito de forma consciente ou inconsciente. E por incrível que pareça, a maior parte das pessoas que se enquadram no perfil de narcisista, pelo menos de acordo com a literatura, faz Gaslighting de ambas as formas, mas predominantemente inconsciente. E vocês vão entender mais tarde nesse vídeo por que isso acontece. A pessoa já faz Gaslighting nela mesma dentro da cabeça. Então, nem ela consegue discernir o que é e não é real. Mas não é tão simples assim. Então, quando a pessoa está num grau de psicopatia ou tem o traço de maquiavelismo, ela pode fazer Gaslighting com muita consciência e durante anos. E ela pode sentir, inclusive, prazer em fazer isso. Como o Gaslighting vai danificando a autoestima da outra pessoa e deixando ela confusa, cheia de culpa e vergonha, isso confere um tipo de controle pra pessoa que está executando Gaslighting. Porque agora ela controla a mente e a percepção do outro. Agora, quando se trata de narcisistas, a mentira deles se dá geralmente por três fatores. Ou é mentira normalzona que vocês conhecem, a pessoa está mentindo conscientemente, mas também ela pode estar confabulando. Confabulando significa que ela tem lacunas na memória dela e ela não lembra realmente o que aconteceu. Então, ela tem uma autoimagem que meio que escreve uma versão da realidade que é plausível, pode ter acontecido e que pra ela ela toma como verdade. Confabulação acontece frequentemente com pessoas que tiveram algum tipo de dano cerebral. Mas pessoas com transtorno de personalidade podem ter respostas emocionais tão inacreditavelmente intensas que no momento da resposta emocional elas dissociam e aquilo cria de fato uma lacuna na memória. Elas voltam depois e não lembram o que aconteceu. E aí elas dão algum tipo de explicação que acaba sendo uma mentira que elas legitimamente acreditam e não sabem que não é real. Então isso também acontece com pessoas que têm essas respostas emocionais fortes e dissociam. Elas podem de fato não lembrar e confabular. Com o narcisista também, ele já faz uma forma de auto-gaslighting dentro da própria cabeça. E a gente vai olhar mais tarde no porquê que isso acontece e como que isso acontece. Aqui eu digo que é pra ele evitar sentir emoções pesadas, porque ele não tem repertório emocional pra saber o que fazer com essas emoções. Então ele simplesmente tem vários mecanismos pra fingir que a realidade não é o que ela é. E se a pessoa tá tendo essas confabulações ou lacunas na memória e ela tá também fazendo esse auto-gaslighting, aquilo que sai pra você, é claro, vai ser distorcido e vai parecer uma mentira muito consciente, mas muitas vezes nem é. Outra forma de gaslighting é minimizar as suas emoções ou necessidades. É o famoso, nossa, você é sensível demais. Ou o você enxerga pelo em ovo. É aquela constante invalidação de críticas perfeitamente válidas ou pedidos que fariam sentido, mas que a outra pessoa não tá afim de reconhecer. Outra forma de gaslighting é insistir que eles sabem como você se sente e como você pensa. Então particularmente pessoas que vivem um pouco deslocadas da realidade e constroem um mundo de fantasia na cabeça, como por exemplo a pessoa narcisista, que dentro da fantasia interna dela, ela é uma grande personagem, não é? E as outras pessoas estão lá pra validar isso. Essas outras pessoas que existem na fantasia da pessoa narcisista são tidas como objetos internos. Tipo, ela não tá interagindo com a pessoa externa realmente. Ela tá decidindo como a pessoa dentro da cabeça dela tem que agir para que ela receba a validação e as outras coisas que ela precisa receber. Então nisso ela acaba falando pra você que você se sente assim, você pensa assado, porque é assim que ela precisa que você pense e sinta dentro da cabeça dela para ela atingir os objetivos de suprimento narcisista dentro da cabeça dela. Então eu lembro muitas vezes minha mãe me falava coisas do tipo na verdade você sente culpa, é isso que você sente, porque você sabe que você deveria me ajudar mais. E eu ficava pensando, nossa se tem uma coisa que eu não tô sentindo nesse momento é culpa. Eu sinto alívio, libertação. E outra coisa, isso aí é sua responsabilidade. Naquela época eu já tava ligada no narcisismo e já conseguia separar um pouco o que era meu do que era dela. Mas é possível argumentar que serviria a ela que eu sentisse culpa, uma vez que culpa é uma ótima emoção que você inspira nos outros quando você quer controlá-los. Eu também já ouvi relatos de mães e pais narcisistas falando para os filhos, você sabe que você se sente impotente sem mamãe ou papai. Você sabe que você precisa da gente e quer que a gente fique bem pertinho, quando na verdade os filhos sentiam exatamente o contrário. Outra forma de gaslighting é insistir que você não pode confiar em ninguém fora eles. Criar um tipo de mentalidade de nós versus o mundo, onde você pertence a uma comunidade especial e vocês têm que lutar uns pelos outros, independente do que acontecer lá dentro daquela comunidade. Você já ouviu aquelas frases do tipo Ninguém vai te ajudar como a família. Aconteça o que acontecer, sempre dá pra contar com a família. Ou então aquela frase, Ninguém vai te aturar fora eu. Ninguém vai te amar como seus familiares. Independente de qualquer coisa, a família é sempre a base. É claro que isso pode fazer perfeito sentido quando você de fato vem de uma família que é um porto seguro pra você. Independente de perfeição, a gente nem fala de perfeição aqui. Todas as famílias têm seus problemas, mas mesmo com problemas, uma família pode ser um porto seguro pra alguém. Quando você veio de uma família com pais emocionalmente imaturos, independente de diagnóstico e uma pessoa narcísica, não precisa ter transtorno de personalidade narcisista pra ser narcísico e pensar só em si. Qualquer tipo de dor psicológica ou até vício ou dor física pode fazer uma pessoa se tornar tão autocentrada que ela se comporta de forma narcísica com os outros. Então, quando você veio de uma família assim, as suas necessidades não têm lugar, tanto faz a sua real essência e é claro que aquilo não é um porto seguro pra você. Então, insistir nisso constantemente como se todas as famílias fossem esse porto seguro acaba criando um efeito de gaslighting nos filhos de pais emocionalmente imaturos que não conseguem validar que isso simplesmente não é real em todas as comunidades e famílias. Uma outra forma comum de gaslighting é dizer que você tá ficando louco ou pior ainda, dizer que outras pessoas estão dizendo que você tá ficando louco ou fazer comentários do tipo eu não tenho problemas com ninguém fora você. Aí você já começa a pensar oxe, como assim você não tem problemas com ninguém? É sério? Porque pra mim você tava fazendo umas coisas muito nada a ver. É uma forma de deixar você com a pulga atrás da orelha se questionando se você não tá de fato com algum tipo de transtorno neurológico com Alzheimer, uma demência precoce alguma coisa que pudesse estar afetando a sua memória e a sua versão da realidade. Frases comum nesse tipo de gaslighting são você tá distorcendo as coisas não foi bem assim você tá imaginando as coisas você sempre lembra das coisas erradas sempre achei que você precisasse de terapia. Outra forma de gaslighting é a boa e velha projeção. Projeção é uma defesa psicológica onde nós temos algo dentro de nós mas não conseguindo reconhecer aquilo a gente acusa a outra pessoa de ter aquela característica não é incomum pessoas com perfil narcísico acusar os outros de serem egoístas só pensarem em si serem manipuladores, mentirosos e mesmo narcisistas. Muitas pessoas que lidam com narcisistas que não são narcisistas porque algumas pessoas que lidam com narcisistas também são narcisistas mas as que não são são frequentemente acusadas de serem narcisistas e começam a achar caraca, deve ser eu mesmo e como o gaslighting deixa a pessoa emocionalmente desregulada a gente vai ver mais tarde então a pessoa se vê doida e ela começa a acreditar que ela de fato é a narcisista. Dog whistling é mais uma forma de gaslighting. Dog whistling sabe aquele apito que só cachorro escuta por causa da frequência do som? Então dog whistling é um tipo de ataque que só a vítima consegue interpretar porque as outras pessoas presentes não vão conhecer do contexto para sacar que aquilo na verdade é uma indireta. Então por exemplo um pai vai lá e fala para o vizinho parabéns pelo emprego quem é realmente bom sempre consegue e ele fala isso na frente do filho desempregado que está tentando há muito tempo fazendo várias entrevistas mas não consegue emprego. Agora o vizinho acha que ele só recebeu um elogio mas o filho sabe que aquilo foi uma indireta para ele para que ele se sentisse perfeitamente inadequado. Reforço intermitente é outra forma de gaslighting. Reforço intermitente é o famoso morde a sopra é quando uma pessoa alterna no seu comportamento entre oferecer momentos bons e momentos de abuso ou negligência. Isso sabidamente cria uma espécie de dependência química dentro da pessoa que está recebendo esse reforço intermitente esse morde a sopra de forma que ela fica tão confusa quando vem os períodos de negligência e abuso que ela fica muito ansiosa para que os bons momentos cheguem logo. E quando eles chegam ela sente um alívio tão grande que o sistema neurológico dela interpreta aquilo como uma bomba de êxtase. Isso cria um ciclo dentro do sistema dela onde ela vai ficando cada vez mais dependente e ansiosa pelos bons momentos e assim se dá dependência da pessoa para com quem faz o reforço intermitente com ela. e a razão que isso é uma forma de gaslighting é porque como a pessoa lembra dos bons momentos e quando eles vêm ela sente aquele alívio aquela felicidade ela começa a se questionar cara, será que a relação é tão ruim mesmo? Porque afinal tem esses momentos bons a pessoa me dá isso a pessoa faz aquilo então devido aos momentos bons ela não consegue validar que o reforço intermitente em si é tóxico. iscagem é um outro tipo de iscagem também pode se encaixar como gaslighting iscagem é quando uma pessoa provoca você repetidas vezes e mesmo que você peça para que ela pare ela não para e aí você vai ficando sobrecarregado sobrecarregado e você se defende você grita você surta e nesse momento a pessoa olha para você com aquele olhar de eu sabia que você tinha problemas ou então a pessoa diz ele estava querendo bater em mim ela estava querendo fazer não sei o que então por exemplo eu já vi um caso de uma mãe empurrar a filha repetidas vezes e quando a filha tenta se proteger a mãe começa a gritar ela está tentando me atacar ela quer me bater isso também pode acontecer sem agressão física então uma pessoa pode simplesmente fazer tratamento de silêncio ficar batendo todas as portas ficar com uma cara de rabugenta e você não sabe o que está acontecendo porque ela não se comunica com você aí quando você pergunta está tudo bem ela olha para você e fala credo qual é teu problema não está acontecendo nada na verdade ela estava provocando você deixando você naquele vácuo que ativa vários gatilhos de abandono de ansiedade de medo do que pode acontecer porque que essa pessoa está em silêncio e não me explica será que eu estou ficando louca e aí quando você finalmente aborda a pessoa ela acusa você de ser louca porque não imagina isso não estava acontecendo qual é seu problema gaslighting também ocorre quando alguém diz que você não é capaz de algo gaslighting também ocorre quando alguém convence você que você não é capaz de algo isso acontece muito dentro de famílias narcisistas onde às vezes um dos filhos é escolhido para ser a criança inadequada a criança inadequada é um perfil que eles tentam convencer de que ela tem algum tipo de fraqueza alguma debilidade psicológica ou física essencialmente eles fazem um aliciamento com aquela criança para que ela aceite uma posição de ser sempre dependente dos pais nunca crescer ser uma adulta autônoma e sempre achar que ela tem algum tipo de transtorno doença mesmo que ela não tenha por exemplo eu conheço uma jovem cuja mãe sempre dizia credo você não consegue fazer nada sem mim vou ter que cuidar de você e isso até lá para os trinta e poucos anos de idade só que a mãe também não deixava ela aprender a cozinhar toda vez que ela ia para a cozinha a mãe falava não sai daí você não sabe fazer você vai sujar tudo ou seja nunca teve oportunidade da pessoa se desenvolver normalmente e aí depois a mãe virava e falava viu você não consegue fazer nada sem mim tomar os créditos pelas suas conquistas também é uma forma de gaslighting claro que minha filha canta bem ela tem os meus genes isso é gaslighting porque a pessoa começa a acreditar que ela não é capaz das coisas e que ela não conquistou por legítimo esforço próprio isso afeta a forma que ela se enxerga enxerga a própria capacidade e também dá uma sensação de que o sucesso dela pertence ao outro inclusive eu já tive clientes que deixavam de ter sucesso elas ativamente se sabotavam porque no fundo no fundo no fundo era a forma que elas conseguiam ter controle sobre aquilo porque o sucesso que elas tinham tido na primeira parte da vida elas viam que a mãe sempre tomava os créditos isso gerava um ressentimento na pessoa e ela acabava se sabotando pra tentar pelo menos ter um pouco de controle da vida dela desse jeito forçar você a assumir responsabilidades que não são suas também é uma forma de gaslighting quando o outro força você a aceitar abusos responsabilidades invasão de privacidade você acaba pensando que as suas necessidades vêm em último lugar aí você se torna uma daquelas pessoas que quando acontece alguma coisa ela já acha que é culpa dela ela já acha que ela tem que resolver ela acha que se o outro tá sofrendo de algum jeito obrigatoriamente ela tem que tá lá até que o outro esteja bem ela já vai puxando responsabilidades pra si é claro se qualquer coisa dá errado ela ainda acha que ela é responsável pelo que deu errado e isso é uma forma de gaslighting porque na verdade a responsabilidade nem é dela a invasão de privacidade não deverá ser aceita aí isso gera uma situação onde a gente acaba se sentindo responsável pela felicidade sobrevivência e própria vida da outra pessoa e aí que a gente não consegue se libertar de mães e pais que dizem coisas do tipo você destruiu minha vida desde que nasceu você me deve ou um namorado abusivo que fala se você me amasse de verdade você não me abandonaria amor é isso independente do que acontece a gente fica juntos usar táticas de distração para evitar assumir erros também é uma gigantesca forma de gaslighting algumas dessas táticas são mencionar os seus erros do passado para que haja uma distração e a gente não tenha que pensar sobre os meus erros que eu acabei de cometer e que são objetivamente bem maiores do que os seus então é aquela coisa mãe você leu meu diário de novo e você que não lavou a louça essa louça está aí desde manhã sendo que está combinado que quando você chegar do trabalho você lava a louça de noite como se pudéssemos comparar uma louça não lavada com uma outra pessoa de novo ler a coisa mais íntima que alguém poderia ter que é um diário outra forma de distração é se fazer de vítima e acusar você de estar acusando a pessoa de ser péssima então a esposa aborda o marido narcisista a respeito de algum assunto que eles estão tentando resolver há anos com toda a tática do mundo e ele já começa você está falando que eu sou um péssimo pai que eu não sirvo para nada que eu sou o pior marido do mundo ou então aquela mãe narcisista que quando você tenta colocar aquele limite basiquinho nela mãe que tal não ler o diário ela fala é verdade eu sou realmente a pior mãe do mundo inteiro você não me ama porque eu sou péssima aí você já fica com culpa e deixa lá o limite que você ia colocar de lado né outra tática é acusar você se você me aborda e eu não estou a fim de lidar com o que você está me abordando eu posso simplesmente dizer nossa como você é mesquinha mencionando isso credo como você é pequena ou então eu posso simplesmente fingir que eu não tenho que assumir responsabilidade uma vez que aquilo já aconteceu está no passado porque que você sempre menciona as coisas do passado e destrói a noite às vezes você está querendo resolver um assunto gigantesco e a outra pessoa convenientemente não tem a disponibilidade para falar a respeito disso aqui tem uma coisa muito interessante que é se você está lidando com pessoas narcisistas é claro que elas podem usar isso de ah mas isso ficou no passado com uma tática consciente de manipulação para não assumir aquele erro não lidar com aquilo mas acontece uma outra coisa também mas se a gente está lidando com uma pessoa narcisista existe um outro fenômeno que é a pessoa realmente não acessa o estado emocional daquele dia onde ela fez aquela coisa e como para ela aquilo não é mais real então não deveria ser importante para você é como se ela não conseguisse voltar para aquele momento e sentir tudo aquilo uma vez que toda a personalidade dela é uma defesa contra o sentir então para ela é como se nem tivesse sido gravado direito nem tivesse essa relevância para começar e quando você aborda ela ela pode tanto estar mentindo falando ah não estou a fim de lidar com isso quanto para ela ela pode literalmente sentir emocionalmente que aquilo não tem importância e outra tática de distração é usar da agressão da gritaria essencialmente da intimidação para não ter que assumir uma responsabilidade então quando alguém fica com raiva do nada quando você tenta abordá-lo a respeito de algum assunto importante aquilo pode ser uma tática de distração e por que que quando o outro não assume responsabilidade e usa essas várias táticas de distração isso tem um efeito de distorcer a nossa realidade por que que isso é gaslighting porque daí diante desses ataques e dessas distrações eu começo a achar que eu estou viajando que aquilo não é tão importante e se a pessoa me ataca eu fico com tanto medo que daqui a pouco eu estou pedindo desculpas sendo que eu abordei a pessoa para que ela pedisse desculpas e eu estou pedindo desculpas não sei pelo que então eu saio dessa interação não entendendo se a minha demanda era legítima se eu sou uma exagerada se eu sou louca se eu sou mesquinha mesmo e por isso tem um efeito de gaslighting difamação triangulação e usar macacos voadores é uma forma de gaslighting então imagina que você conseguiu se distanciar um pouquinho mas aí os seus pais mandam o pessoal da igreja falar nossa sua mãe está tão preocupada com você ela sente tanto a sua falta aí você já começa todo aquele ciclo de culpa será que eu estou exagerando poxa ela está sofrendo as minhas necessidades e observações não devem ser tão legítimas assim aí você já começa a achar que está exagerando future faking é outra forma de gaslighting future faking é quando a pessoa pode fazer várias promessas a respeito de futuros que vocês terão juntos dessa forma você se empolga se deslumbra com aquele futuro e você faz o que ela quer no hoje então por exemplo a pessoa oferece vários tipos de recompensas se você fizer X e aí você faz o X e você nunca ganha recompensa e ela também disse que nunca falou aquilo ou então ela disse que ela vai oferecer algum tipo de apoio para você no futuro se você ajudá-la de alguma forma hoje aí quando você precisar dela no futuro aquele apoio não existe é uma forma de gaslighting porque primeiro você fica se perguntando mas caceta a pessoa ofereceu ou não ofereceu ela está falando que nunca aconteceu será que eu estou doida outra forma de gaslighting bem sutil são acusações falsas e indiretas constantes que deixam a gente com sentimento de culpa e a gente nem sabe da onde com a necessidade de se proteger e a gente não sabe nem do que então imagina uma pessoa falar para você eu te amo apesar do jeito que você é ou então imagina que você lava a louça certinho está ótima você é super obsessiva com isso aí outra pessoa chega e fala meu Deus mas não faz nada certo vou ter que lavar toda essa louça de novo e você fica uai mas a louça está perfeita não tem nada de errado com ela mas a pessoa vai lá e lava a louça tudo de novo só para você sentir aquilo com um ataque a sua capacidade de fazer as coisas certo como eu falei anteriormente existem pessoas que fazem gaslighting conscientemente e existem pessoas que fazem gaslighting inconscientemente quando a gente está falando sobre psicopatia a gente está falando de um gaslighting mais consciente quando a gente está falando sobre narcisismo a gente está falando também sobre o consciente mas predominantemente acontece de uma forma inconsciente eu só queria deixar claro que a gente pode entender o mecanismo do outro entender que aquilo é inconsciente que vem de algum trauma isso no entanto não significa que a gente tem que tolerar então eu tento trazer essas informações de uma forma clara não estigmatizada para convidar todas as pessoas independente de perfil de personalidade a terem informações úteis que possam ajudá-las no seu processo pessoal de superação mas eu sempre estou deixando claro que não é porque eu trago isso com compaixão pela experiência do outro que a gente tem que ficar tolerando os ataques o gaslighting do outro quando a pessoa faz de forma inconsciente o que acontece é que ela está reagindo a algum tipo de resposta emocional que ela não sabe como lidar ela não faz a menor ideia o que fazer com aquilo então eu vou dar um exemplo então é aquela coisa crianças não sabem regular suas próprias respostas emocionais e elas precisam de adultos que possam olhar dentro dos olhinhos delas com calma com entendimento e ajudá-las a entender o próprio mundo delas falar que está tudo bem que todo mundo sente essas coisas e ficar lá com a criança até que ela processa aquela emoção quando ela tem essa experiência repetitiva ela acaba meio que sugando aquele modelo de autorregulação e ela acaba conseguindo fazer aquilo por ela mesma o que é aquilo que ela consegue fazer primeiro que ela consegue identificar que tem uma emoção lá porque ela não está sendo estimulada a simplesmente barrar aquilo então ela pode ter a emoção ela valida que ela não é uma fracassada por ter emoções ou necessidades uai esse mamãe ou papai lidaram bem com a minha emoção então elas não são um problema não é? quando ela consegue reconhecer que essas emoções e necessidades não são problemas ela tem resiliência para ficar com as emoções e ela consegue dessa forma entender o que está acontecendo criando essa inteligência emocional e chegando a uma forma prática de lidar com aquele contexto que envolve aquela emoção então ela processa aquilo ela tem um repertório emocional que vai dar dor para algum tipo de resposta conscientemente escolhida que vai ajudá-la com a situação que gerou a dor quando a gente não tem isso então imagina por exemplo que você sente tristeza mas a resposta que você recebe dos seus pais é está triste porque você tem comida você tem teto tem razão nenhuma para estar triste ou não agora pode parecer que não é uma forma de gaslighting mas na verdade gaslighting é invalidação da realidade subjetiva da outra pessoa então se você está falando com uma criança você não está sentindo isso porque não tem razão para isso você está dizendo para ela como sentir e que não é válido que ela tenha aquela tristeza então ela já recebe a informação que a emoção é errada expressar a emoção é errada é melhor eu não expressar eu devo ser uma fracassada por ter essa emoção ou essa necessidade melhor não ter emoções ou necessidades aí essa mesma pessoa pode chegar na fase adulta com esse tipo de medo contra as emoções e necessidades porque não tinha espaço para isso dentro de casa e quando ela se torna mãe ou pai o filho chora e ela tem aquela mesma resposta automatizada está chorando porque tu tem teto tu tem comida não tem razão para ter choro não e nem ela sabe porque o choro do filho a incomoda tanto na verdade se o meu filho chora aquilo inspira em mim uma resposta empática no sentido onde eu também me conecto com a minha tristeza e a minha tristeza está associada a todas essas experiências aí que eu tive na minha família então eu vou ter um mecanismo de defesa para que eu não me conecte empaticamente com você e assim eu não tenho que sentir nem a sua e nem a minha dor é muito interessante que tem pesquisas que mostram que empatia em narcisismo não é uma questão exatamente de falta tem uma parcela de narcisistas que parecem ter um déficit de empatia emocional a capacidade de sofrer vai com o outro a empatia intelectual é a capacidade de entender que o outro está sofrendo mas não necessariamente eu estou tendo uma resposta emocional me incomodando com isso a empatia cognitiva os narcisistas têm a emocional parece que nós não sabemos se é um déficit no sentido de que algumas pessoas nascem com menos empatia mas tem indícios de que são aquelas defesas psicológicas que criam uma realidade interna no narcisista onde não é que ele não poderia sentir com o outro é que ele automatizou desde muito cedo barrar essa conexão empática porque ele não sabe como lidar com a resposta emocional que ele vai ter dentro dele sendo assim eu não vou sentir nada que tu está sentindo então que interessante né o narcisista quando tem a falta empática o déficit empático não é a gente não pode falar 100% das vezes que nasceu um monstro entendeu primeiro que eu não gosto desse linguajar muitas vezes a pessoa foi treinada a não se conectar empaticamente com o outro porque daí eu não sei o que fazer com o que eu estou sentindo dentro de mim e devido a essa constante negação das reais respostas emocionais dentro da pessoa narcisista ou pessoas que fazem gaslighting com frequência ela precisa barrar a percepção da própria dor e consequentemente ela simplesmente vai mentir para si mesma que não é aquilo é outra coisa não tem razão para isso e ela vai externalizar isso para você e acaba distorcendo a sua realidade também agora quando a gente está falando sobre a pessoa que faz gaslighting conscientemente estamos falando muitas vezes de pessoas que sentem um grande tédio na verdade e não conseguem sentir vontade de ter uma conexão íntima com outras pessoas que não seja puramente transacional essas pessoas que não veem os outros como uma fonte de acolhimento porto seguro calor humano elas não não tem essa vontade ou inclusive podem sentir que essas coisas são coisas de gente fraca então elas vão para o mundo com esse tédio essa incapacidade de se conectar com outro e a forma então que elas escolhem interagir com as outras pessoas é justamente da forma transacional onde elas derivam daquela relação daquela pessoa alguma coisa que a faça se sentir poderosa e no controle e você saber que você controla a cabeça de outra pessoa realmente para esse perfil de personalidade dá uma sensação de poder muito grande então gaslighting pode ser feito com essa intenção da pessoa sentir poder ou para quem tem traços sádicos e não é todo mundo que machuca o outro de forma consciente para tirar esse prazer sádico mas tem um perfil de pessoas que sim a pessoa também pode fazer gaslighting para derivar prazer sádico mesmo de ver a outra pessoa enlouquecendo aos poucos e perdendo autoestima agora vamos entender qual é o impacto do gaslighting a primeira coisa a primeira coisa a entender é que o impacto do gaslighting é cumulativo ele vai deixando a pessoa muito confusa sem autoestima com muita culpa com uma sensação profunda de inadequação só que isso acontece de forma bem lenta ela vai questionando aos poucos se ela está exagerando se ela está percebendo a coisa de um jeito errado e tudo isso vai deixando uns sintomas bem específicos a pessoa pode ficar num estado constante de confusão com a sensação de que alguma coisa está errado ela não consegue exatamente colocar em palavras mas parece que algo na realidade sempre está errado algo não está certo ela não consegue sentir segurança naquilo então ela fica com os nervos a flor da pele como se a própria confusão fosse um estado de perigo ela pode sentir uma grande necessidade de provar pra ela mesma que a realidade dela é realmente aquilo então por exemplo a doutora Romani fala que quando você começa a achar que tem que gravar conversas porque constantemente a outra pessoa nega que falou aquilo que fez aquilo e aí você começa a achar que você está louco aí pode ser um grande sinal que você está lidando com uma pessoa narcisista então quando ela fica obsessiva com essas coisas começa a anotar as datas o que foi falado começa a gravar tirar foto escrever em algum documento isso pode ser um dos efeitos do gaslighting outra coisa que acontece quando você está convivendo com alguém que faz gaslighting constantemente é que você começa a tirar o foco da sua bússola interna que é aquele lugar que nós temos que fala se algo está ou não está alinhado com ela você tem a sua essência eu tenho a minha essência aquilo que está alinhado com a sua essência é diferente daquilo que está alinhado com a minha essência inclusive é isso que a gente treina durante o workshop entra no seu poder como se reconectar com a sua bússola interna para que você possa saber exatamente quando está ou não ocorrendo gaslighting e o que você de fato sente sobre a situação então quando a gente está sofrendo gaslighting de uma forma contínua a gente tira o nosso foco da nossa bússola interna perde noção perde contato com as nossas necessidades e começa a ficar focando obsessivamente na outra pessoa o que a outra pessoa está pensando o que a outra pessoa vai fazer será que eu falei alguma coisa errada com a outra pessoa será que se eu fizer assim a outra pessoa vai gostar como é que eu agrado a outra pessoa e isso é uma forma excelente de você se colocar no estado de sempre priorizar o outro o outro o outro e perder total contato com o que você quer da situação e a gente faz isso porque a gente começa a ficar confuso uai peraí mas eu fui abordar o meu pai a respeito de não sei o que aí ele me atacou e aí eu saí de lá sentindo culpa por que eu estou sentindo culpa mesmo ai caramba será que eu fiz alguma coisa de errado nossa o que eu fiz de errado com ele como que eu posso consertar perante ele o que eu tenho que falar para ele para que ele fique melhor então o nosso foco sai da gente e vai para o outro a gente começa a ficar cada vez mais dependente na validação desse outro lembra o reforço intermitente quando você está sofrendo gaslighting e você tenta por exemplo abordar uma pessoa a respeito de alguma coisa e ela nega aquilo aquilo coloca você naquele período do reforço intermitente onde as coisas estão ruins o que acontece com o reforço intermitente a gente pensa pô está ruim agora mas eu tenho lembranças de bons momentos já sei eu vou lutar bastante para que possamos voltar para aquele bom momento ai a gente fica mais emocionalmente dependente da pessoa fazendo gaslighting porque a gente quer voltar para aquele momento onde estava tudo bem onde a realidade parecia fazer sentido então a gente fica com um sentimento de culpa que a gente não sabe da onde que vem tentando agradar o próximo para ver se de repente ele consegue fazer tudo voltar ao normal e já que eles que conseguem validar o que é ou não é real a gente pode passar a depender deles para ter autoestima sem a validação deles a gente se sente louco e sem qualquer tipo de valor mas quando eles finalmente nos validam validam nosso valor a gente se sente especial a gente passa a precisar deles para sentir um pingo de valor próprio e devido ao fato de que sentimos uma culpa que não sabemos da onde que veio e ela veio do fato de que quem faz gaslighting não assume responsabilidade e recria a realidade de forma que nós saímos culpados e eles inocentes que nós ficamos treinados também a nos esforçarmos cada vez mais para consertar a situação e culpa é uma coisa muito interessante porque enquanto você sente culpa pelo fato de que o seu relacionamento com a sua mãe seu pai seu filho sua irmã seu esposo sua esposa narcisista não dá certo você também acha que tem esperança de que um dia possa dar certo porque a culpa é o seguinte é você achar que você está fazendo algo de errado então se você ama essa pessoa e você quer que dê certo e a culpa é sua é só você se esforçar mais e aí uma hora as coisas dão certo mas quando estamos lidando com pessoas narcisistas aqui eu estou sempre falando de pessoas narcisistas não tratadas eu entendo que muitas pessoas que seguem o canal já estão num processo de entender seus traços narcisistas e estão de repente buscando tratamento ou buscando mais informações eu estou falando daquela pessoa narcisista que está num lugar do espectro onde ela não está se importando em mudar ela está não tratada independente de ser ou não consciente sobre o seu narcisismo ela não está mudando o comportamento então quando a gente está lidando com esse perfil de pessoa não interessa quanto esforço a gente faz por causa daquela culpa tentando consertar a relação porque nunca vai ser bom o suficiente porque o narcisismo é uma incapacidade da pessoa de se validar e quando a gente não consegue se validar não interessa o que o outro faz por nós sempre o buraco vai estar lá sempre vai ter o vazio então a gente fica lá agradando 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 e nunca é o suficiente então é muito interessante que ficar com sentimento de culpa pelo relacionamento com a pessoa narcisista não dá certo é uma esperança é uma forma de ter esperança que você pode se esforçar e fazer dar certo e é por isso que a culpa para nós não serve a culpa quando usada em forma de controle na verdade só mantém você aprisionado aprisionada a essas relações nessa tentativa de que um dia as coisas possam melhorar você não tem esse poder quando a outra pessoa não quer outra consequência do gaslighting é que a gente passa a acreditar que as nossas necessidades e emoções não são importantes e que a gente deve sentir vergonha por tê-las por isso que a gente fica nessas relações tóxicas durante tanto tempo se perguntando ai mas de repente eu estou pedindo demais não eu acho que não é bem assim de repente eu podia ser mais forte eu podia ser mais paciente eu podia ser mais cristã eu podia isso aquilo aquilo outro você passa a acreditar que se você pedir qualquer coisa para qualquer pessoa e você deveria sentir vergonha de ser uma pessoa tão errada assim e também o gaslighting deixa a pessoa com sintomas de transtorno de estresse pós-traumático inclusive eu vou deixar um artigo da universidade de Harvard onde explica como que isso acontece a partir do gaslighting de narcisistas e psicopatas você pode procurar na descrição desse vídeo esse artigo então o transtorno de estresse pós-traumático são sintomas que ficam depois de experiências traumáticas que essencialmente significam que você vai fazer de tudo para evitar qualquer coisa relacionada àquela experiência você pode ter flashbacks e ficar revivendo aquele trauma de várias formas você pode ter pesadelos respostas fisiológicas intensas quando você tem contato com alguma coisa associada ao trauma o transtorno de estresse pós-traumático deixa a pessoa desregulada emocionalmente irritável com surtos de raiva ela fica em alerta com o sistema nervoso dela alterado sempre procurando algum perigo ela tem dificuldade de dormir inclusive ela começa a desenvolver uma opinião muito negativista a respeito de si mesma a respeito da vida a respeito da possibilidade de mudança e pode muitas vezes participar em atos autodestrutivos o transtorno de estresse pós-traumático faz a pessoa se isolar curiosamente distorce a interpretação dela a respeito do acontecido e ela passa a acreditar que ela mereceu o que ela passou e que ela é culpada por tudo então você está vendo que o gaslighting não é brincadeira acaba real com a saúde mental de uma pessoa agora como que a gente lida com esses efeitos do gaslighting aqui eu vou passar algumas dicas para vocês a primeira coisa se você está lidando com uma pessoa que você suspeita que esteja fazendo gaslighting com você então registre tudo grave conversas registre em algum tipo de diário ou documento coisas que foram faladas a hora o dia promessas que foram feitas então aqui está um relato de uma seguidora de como ela começou a testar então aqui está um relato de uma seguidora de como ela começou a fazer uns testes para ver se ela estava de fato sofrendo gaslighting ou não um dia fiz um teste arrumando os meus livros por uma ordem que só eu sabia batata voltei do trabalho e os livros estavam fora de ordem é claro que ela falou que nem entrou no meu quarto mas vivia sumindo com as minhas coisas ou apenas trocava de lugar para me deixar perdida cheguei a pensar que tinha Alzheimer ou qualquer outro problema de memória então eu pedi relatos de gaslighting eu recebi muitos relatos realmente assustadores como esses de pessoas claramente fazendo coisas de forma consciente e depois negando que aquilo aconteceu outra dica que eu dou é para você pensar nos amigos que você tem que quando você fala com eles você se sente mais alinhada alinhado mais centrado mais lúcido e por que que isso é importante? porque a pessoa que faz gaslighting com a gente deixa a gente numa pilha de nervos não é? e quando a gente conversar com essas pessoas seguras a gente pode perguntar para elas se certas coisas são normais se não são normais porque lembra a gente deixa de acreditar na nossa percepção percepção da realidade então é bom ter pessoas na nossa vida que são lúcidas nas quais a gente confia para que a gente possa ter esse apoio externo para nos falar nossa eu estou enlouquecendo ou isso faz sentido? outra coisa que você pode fazer quando você vê que alguém está tendo uma resposta que você acha típica e você fica na dúvida se você está exagerando pergunte-se eu agiria dessa forma? se alguém me abordasse nessa situação com esse pedido com esse comentário como que uma pessoa saudável agiria? eu agiria assim? como que uma pessoa centrada agiria? às vezes só de se perguntar como que uma pessoa centrada agiria nessa situação a gente percebe de imediato que tem algo de muito errado no jeito que a pessoa reagiu outra dica é aprender a diferença entre crítica válida e destruição velada da sua autoestima olha crítica faz parte quando a crítica é válida a pessoa critica o assunto sendo criticado ela não critica a sua pessoa o seu valor a sua essência então mesmo que o que a outra pessoa esteja falando seja verdade você não precisa deixá-la ter poder sobre essa sua vulnerabilidade se ela é uma pessoa que faz gaslighting com você eu vou dar um exemplo claro eu como alguns de vocês sabem recebi um diagnóstico tardio de autismo TDAH e superdotação e ao longo da minha vida os meus namorados falavam pra mim nossa você é diferente você é meio distante só que um namorado em particular que depois eu entendi que ele tinha fortes traços de narcisismo oculto ele falava pra mim você tem um problema algo anormal a respeito de você você nunca vai conseguir ter relacionamentos normais porque tem algo quebrado em você você é muito distante e fria e é por isso que eu tenho que comandar a relação pois eu vim de uma família mais estruturada eu sei como as coisas funcionam você não sabe como se relacionar e de fato eu deixava ele comandar a relação porque eu achava é eu realmente tenho um negócio diferente eu não sei o que é ele deve estar certo eu não devo saber de nada então mesmo que você tenha uma característica que seja de fato parecido com o que a outra pessoa está falando eu sei que algumas pessoas me percebem como distante entendeu isso não quer dizer que você é quebrada inadequada e que a outra pessoa tem que ter controle sobre você entendeu o que eu estou falando você não precisa se sentir inadequada inferior e sem valor só por ter aquela característica e não deixe a outra pessoa tentar convencê-lo do contrário outra dica é fazer uma lista do que é sua responsabilidade do que é responsabilidade dos outros então por exemplo regulação emocional cada um regula suas próprias emoções dar um apoio de vez em quando é uma coisa mas você ter que sempre regular a resposta emocional do outro porque ele nunca sabe fazer isso é outra coisa não você não é horrível um monstro porque você não quer exercer essa função de regular as respostas emocionais dos outros então a gente tem que saber o que é nosso o que é deles resolver as próprias crises cada um resolve a sua questões financeiras dentro do possível cada um tem a sua independência e mesmo quando tem uma comunidade onde uma pessoa tem o poder financeiro isso não significa que as outras pessoas são sub-humanos e não tem mais direito de ter voz então é bom colocar na lista mesmo o que que é meu o que que não é minha responsabilidade o que que minha mãe meu pai meu marido meu filho tá falando que eu tenho que fazer só porque eles decidiram faz sentido é de fato a minha responsabilidade outra dica faça uma lista dos seus três maiores valores então por exemplo pra mim eu tenho valores tipo conexão então pra mim conexão quer dizer várias coisas eu tenho que me sentir conectada com algo maior eu tenho que me sentir conectada com meu irmão irmão é o ser humano né eu tenho que me sentir conectada comigo mesma com os animais então conexão é muito importante pra mim liberdade é muito importante pra mim também e expressão pessoal é muito importante pra mim então se eu tenho conhecimento dos meus maiores valores e a outra pessoa tenta me convencer de que as minhas necessidades não são importantes que eu sou isso ou aquilo eu tenho muito mais clareza de se aquilo é válido pra mim ou não porque cada um tem os seus valores às vezes pra você os seus valores são sei lá família Deus e contribuição social você tem que descobrir o que é importante pra você porque daí fica mais difícil os outros falarem pra você o que tem que ser importante ou não pra você fica mais fácil você perceber o que tá ou não tá alinhado outra dica diferencie entre a culpa tóxica e a culpa normal todos nós sentimos culpa menos psicopatas e essa culpa serve para que nós tenhamos clareza de quando estamos agindo em desacordo com os nossos valores só que a culpa tóxica é uma culpa usada em grupos onde ela serve pra controlar os membros do grupo então geralmente isso acontece quando um indivíduo tenta se expressar de uma forma que o grupo não aprova porque todo mundo tem que fazer o que o grupo manda o grupo funciona como uma unidade emocional e dentro de uma família narcisista por exemplo quando uma pessoa se individua ela se torna um indivíduo à parte isso realmente faz a estrutura comunitária tremer na base pois ela precisa que todos preencham suas funções não é e aí ela vai usar da culpa para que esse indivíduo ache que ele é um monstro e volte a preencher o papelzinho dele dentro da família mais uma dica aprenda a aceitar que cada ser humano tem o seu mundo subjetivo e que é errado achar que você tem que ter a opinião do outro que o outro tem que ter a sua opinião então se alguém fala alguma coisa que você acha que é horrível que a pessoa está fazendo um gaslighting com você lembre que você pode sempre se falar tudo bem você pode pensar assim mas a minha realidade é outra a minha realidade é assado você não tem que falar isso para a pessoa se não tem abertura para isso no entanto se você está lidando com alguém que você acha que tem abertura ela está em algum lugar no espectro que basta alguém apontar para ela os erros que ela pensa e consegue melhorar aí pode ser interessante se não a gente sabe que existem pessoas que se a gente tentar apontar seus erros mesmo com bons argumentos nunca vai rolar um bom diálogo aí e claro a última dica é que se for possível e se os seus sintomas de transtorno de estresse pós-traumático estiverem muito fortes e você está sofrendo ao lado do indivíduo que faz gaslighting com você se possível distância e a distância quem vai definir qual é a distância adequada é você pode ser que você defina que dá para responder umas mensagens de whatsapp de vez em quando pode ser que você defina que você vai querer ver a pessoa só durante o natal e ignorá-la o resto do ano pode ser que você decida que o contato zero é a melhor opção pode ser que você decida que o contato zero é a melhor opção a gente falou bastante se você quer entender um pouco mais como funcionam essas dinâmicas dentro de uma família narcisista baixe o seu ebook gratuito família narcisista entenda o impacto e cure-se foi feito com muito amor tem muitos recursos ele é um livro um pouco mais longo não é um pdf de três páginas e eu espero que ele seja muito útil para você entender melhor as dinâmicas de uma família narcisista se você está pronto ou pronto para começar a entender isso de uma forma mais profunda para que você se liberte psicologicamente e saiba exatamente o que é do outro o que é real o que não é real para que você tenha conexão com a sua bússola interna independente do gaslighting alheio então vem para o workshop entre no seu poder o carrinho abre no dia 30 de maio e a turma começa no dia 12 de junho agora me conte nos comentários estou até com medo do que eu vou ler porque as histórias são horripilantes mas eu quero ler quais são os seus exemplos de gaslighting me dê alguns exemplos abaixo ah para participar do workshop entre no seu poder você também pode clicar no link que está na descrição desse vídeo bom gatinhas e gatinhos é isso por hoje beijinhos vamos lá vamos lá vamos lá